Olá, eu sou Gilberto Godói, psicólogo e professor de psicologia. Agradeço muito por você estar aqui no canal e se gostar do vídeo, considere aí retribuir com like. A cada três anos, o sistema Conselhos de Psicologia, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, passa por um processo de eleição geral. São eleitos pelos votos das psicólogas e psicólogos, devidamente registrados e em dia com o seu Conselho, os novos representantes da categoria a nível federal e regional. Os CFP e os CRPs foram criados pela Lei 5766 de 1971, que define que os Conselhos são dotados de personalidade jurídica, de direito público, autonomia administrativa e financeira. É muito importante que cada psicóloga e psicólogo participe do processo eleitoral, para que a categoria seja fortalecida e reconhecida socialmente cada vez mais. É muito comum, por exemplo, eu já ouvi muito isso, que profissionais tenham dúvidas com relação ao valor de anuidade, a direitos, deveres. Isso será melhor entendido se houver uma participação mais efetiva, sobretudo nas assembleias, nos eventos que os Conselhos de Psicologia promovem. De 23 a 27 de agosto desse ano, ocorrerão as eleições para os Conselhos de Psicologia, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais. Eu estou atualmente como presidente da Comissão Regional Eleitoral aqui do CRPDF, e juntamente com outros cinco colegas, estamos trabalhando aí para coordenar esse processo eleitoral. As inscrições das chapas, com agora, com 26 componentes para aqui para o DF, elas vão até esse mês, vocês podem conferir as datas aí no site do CRP 01. Como o nosso CRP aqui passou para médio porte, antes eram 18 conselheiros, agora são 26 conselheiros, sendo 13 titulares e 13 suplentes. Então, assim, isso foi definido pela resolução 5 de 2022, agora do Conselho Federal de Psicologia. Mais informações sobre esse processo, vocês podem obter aí na sede do CRP aqui do DF, ou pelo site, ou por um e-mail que eu deixarei aqui na descrição do vídeo, e que daqui a pouco também vai aparecer aqui embaixo para vocês terem e-mail. Se tiverem dúvida, podem mandar qualquer dúvida que a gente responde. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial e também pode ser consultado aí nos mesmos sites. Se você é psicóloga ou psicólogo, participe dos eventos, dos seus conselhos ou do seu conselho de psicologia, a participação massiva vai contribuir para o fortalecimento e ampliação do significado social da nossa profissão. Se tiver alguma dúvida, pode também enviar mensagem para esse e-mail que eu já falei, que apareceu aí, que está aqui na descrição, que a gente vai ter satisfação em poder respondê-los. Agradeço por você estar aqui. Se você gostou, considere aí, retribuir com o like, se inscrever aí no nosso canal, ativar o sino. Por aqui você vê psicologia, cultura e atualidades. Até breve!